Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou o professor Newton. Eu e a professora Erica nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. I'm ready, so let's go! Hoje eu trago algumas frases em inglês que nós usamos para receber elogios em inglês. Então escute e repita essas frases. Mesmo? Really? Você acha mesmo? Do you think so? Obrigado! Thank you! Você é muito gentil? That's very kind of you! Eu também gosto! I like it too! Obrigado! Mas eu não acho não! Thanks! But I don't think so! Obrigado! Ganhei o dia! Thanks! You made my day! Fiquei vermelho! I'm blushing! Ok! Vou tomar isso como um elogio! Ok! I will take that as a compliment! Very good! Thanks for watching! Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like, se inscreva em nosso canal! E quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço e see you next class!